Para de fugir do meu amor Para de fingir e não viver É a coisa mais comum Não tem mesmo mal nenhum Pena que você não quer saber Antes de tentar dizer adeus Tentar se ligar no meu amor Sempre que você lembrar Lembra de se perguntar O que faz chorar os olhos meus Quando for pensar Vem dizer não Pense nas vantagens Juntas ao ver Um amor assim é bom É mal nenhum Para que fingir que não notou E depois dizer que não falei Sempre que você lembrar Lembra de se perguntar O que faz chorar os olhos meus Quando for pensar Quando for pensar Em dizer não Pense nas vantagens Juntas ao ver Um amor assim é bom É mal nenhum Para que fingir que não notou E depois dizer que não falei Música Óm Música Música A CIDADE NO BRASIL